Ticácio, o nosso assunto não é esse, mas é sempre bom o senhor estar aqui, o senhor já deve ter estartado aí os nossos nobres policiais militares para prender quem fez isso no centro de São Paulo, aliás não é só no centro, é no Brasil inteiro que acontece isso, nós temos a violência cada vez mais crescente e as leis cada vez mais com benesses para bandido ao invés de vítimas e também para a polícia. A polícia precisa de lei para agir, esse é o detalhe, mas de repente as leis são mais favoráveis a bandido do que polícia e sociedade, qual é a maior defesa da sociedade? É a lei. A segunda maior defesa da sociedade é a polícia, que é a malha protetora da sociedade, que depende da lei para poder atuar, questão fica de mãos amarradas, você vê aí acontece essa barbaridade que a gente viu no centro de São Paulo, é por isso que eu defendo a polícia, sempre defendi a polícia porque o cara me pergunta, você defende a polícia? É claro, vou defender bandido, pô, é claro que eu vou defender a polícia até o fim da vida, bandido não, se fosse para defender bandido eu laigo o mano disso aqui. Mandante, parece que houve outro tiro em abordagem, não é? Outro dia eu falei, era um menino inexperiente que estava com o policial mais experiente, esses caras ficam reclamando demais, muita gente reclama demais, que a polícia é agressiva na abordagem. Eu já mostrei aqui um vídeo dos Estados Unidos, algum tempo atrás, em que um policial, porque lá a abordagem é a seguinte, o cara falou assim, levanta a mão, deixa eu ver o que você tem aí, joga a arma fora. Se o cara não fizer isso, não importa que ele não mostre a arma ou coisa parecida, ele leva tiro, ele leva tiro. E mostrei algumas cenas, tem um cara que parece que vai se render, coloca uma carabina no chão, entendeu? E aí de repente vê um policial pelas costas e atira dele. Os caras, policial covarde, atirou pelas costas. Não, quando ele abaixou para colocar a carabina, tinha uma arma aqui no tornozelo, ele ia pegar e matar o policial. Outro lance que não me sai da cabeça, dois policiais fazendo uma abordagem, do lado de cá de uma caminhonete, o cara fez a abordagem e quando ele foi dar a volta na caminhonete, ele guardou a arma no coldre. Quando ele dá a volta na caminhonete, o outro cara que estava do outro lado, dá um tiro na cabeça dele. Então, ninguém quer agressividade em abordagem, ninguém quer ser agressivo em abordagem, mas tem o time certo para fazer a abordagem, senão o bandido vai matar policial para caramba. Não são aqueles dois que levaram o tiro, o de hoje, porque o bandido quer matar, ele quer reagir. Então, a abordagem tem que ser na medida, não, comandante? Muito obrigado pelos seus comentários, comentários verdadeiros. A Polícia Militar, ela trabalha dentro dos parâmetros da legislação brasileira. Eu afianço para você que as nossas abordagens são abordagens profissionais, abordagens técnicas e precisam se ter energia. Uma abordagem com energia é para proteger, antes de mais nada, o indivíduo que está sendo abordado, sem obedecer as ordens legais que são passadas para ele. Então, é para proteger a vida dessas pessoas. E digo, a Polícia Militar de São Paulo faz mais de um milhão de abordagens por ano. Nós temos não conformidades em algumas, é verdade, mas por conta de quê? Por conta desse tipo de reação. Esse ano nós tivemos oito reações como essa, onde esses indivíduos acabaram agredindo policiais e militares. Só que isso acontece, nós iniciamos uma operação que nós denominamos Operação Estúdio, que é para proteger o cidadão da área da proteção e, principalmente, esses indivíduos. Então, ninguém deixou de ser preso. Isso é importante que se registre. Todo mundo que agrediu policial militar esse ano aqui em São Paulo, ele foi preso por meio dessa operação. Bom, toda a tropa está aí na Baixada, ou boa parte da tropa aí na Baixada, porque tem tido muita insegurança na Baixada Santista. Então, a Polícia Militar resolveu dar uma resposta definitiva para essa insegurança por ordem do nosso secretário e por ordem do comandante-geral, que está lá com a tropa. É o que eu disse, o Cássio não é um cara de gabinete. Ele foi com a tropa lá para a Baixada Santista. Eu estranhei, viu, mas faz parte bem disso daquilo que eu comentei, viu, Cássio? Espero que a imagem melhore, senão depois a gente fala por telefone. Mas eu estranhei que um sujeito de altíssima periculosidade foi preso aí. Eu falei assim, mas esse cara, um tal de fofão, acho que é esse o nome dele, que ele articulava o tráfico de drogas na Bahia. Chegou todo... A gente viu a matéria com ele algebado e tal. Eu falei assim, mas eu já vi esse cara há algum tempo atrás. Ele havia sido preso em 2017 como um dos caras mais perigosos do tráfico de drogas no crime organizado do país. Lá na Bahia ele foi preso. E, de repente, o cara foi preso de novo na Baixada Santista. Falei, mas como? Ele estava na rua. Estava porque o senhor ministro decano Marco Aurélio Melo, o mesmo que soltou o André do Rap, com as mesmas leis libertárias que a gente respeita, mas a gente não precisa concordar, nem tudo que é legal é justo. Deu também ordem de soltura para esse cidadão e que estava aí espalhando o terror, com certeza, na Baixada Santista. E a polícia resolveu dar um basta nisso. Esses caras têm que ir para a cadeia usando inteligência, mas também, se precisar de usar a força, vai usar para limpar a área. Porque você não pode. São cidades que dependem de turismo, são cidades que dependem de turistas visitá-las, mas que também todo cidadão que mora na Baixada, como todos nós que moramos aqui em São Paulo, ou no interior, ou na Bahia, ou no Rio de Janeiro, merecemos segurança e não podemos ficar no meio de guerra de bandido, ou então bandido transacionando droga a céu aberto, matando pessoas e coisas que é tais. Comandante, tem que ser empregado o uso da força quando ela é necessária. Sim, Datena. E hoje nós estamos fazendo uma grande operação, a maior operação do ano do comando de policial de choque, realizado aqui na Baixada Santista. Se diga que a operação vem sendo realizada já há alguns dias, tanto é que esse mês de junho e o mês de junho são os dois meses mais seguros da cidade do Guarujá, nos últimos 18 meses, já fruto dessas operações. E hoje é a grande contemplação dessa operação. Nós estamos com alguns alvos definidos, tanto é que nós já prendemos um traficante, já já vamos ter aí a quantidade de drogas apreendidas. É, é aquilo que eu falei. Está travando um pouco aí mais, mas toda a tropa está lá. Daqui a pouco, talvez, por telefone fique melhor conversar com o comandante. Comandante, acho que já vem para cá. Se der para refazer, viu, André Aguiar, a ligação por telefone, mas toda a tropa está lá. O senhor está me ouvindo? Pode terminar, comandante, porque o senhor parece que o senhor tem que voltar a São Paulo. Pois não, comandante? Porque está caindo muito a linha. Estou ouvindo bem, viu, Datena? Estou ouvindo bem. E é isso, a mensagem que a gente passa para a comunidade aqui da Baixada Santista, de todo o estado de São Paulo, que nós estamos trabalhando. Os números positivos estão aparecendo e eu tenho certeza que a percepção de segurança vai ser resultado disso. Sobre aquele outro assunto que você falou há pouco, de policiais sendo agredidos. Nós tivemos um episódio hoje em Campinas e logo na sequência nós iniciamos essa operação, tivemos um indivíduo preso, infelizmente um indivíduo morto e um indivíduo em fuga. Apreendemos também uma arma e aprendemos drogas também com esses criminosos. É, se de repente o bandido usa a força, a polícia dá ele o direito de se entregar, mesmo depois de ter baleado um policial. Aqueles dois policiais que foram baleados, tempos atrás, né comandante, que a gente não quer que voltem, porque a polícia hoje é transparente pra caramba, tempos atrás aquele cara não chegava vivo na cadeia e nem tatuava imagem de palhaço e nem era recebido como herói. Ele baleou dois policiais, aquele cara não chegaria na cadeia, chegou inteirinho. Deram até um cigarro pra ele na delegacia e foi lá pra cadeia mostrando que a polícia é altamente legalista. Hoje não deu, hoje pelo jeito alguém reagiu depois de balear um policial e aí o cara morreu. A opção de se entregar ou não é do bandido. Se ele quiser se entregar, tá tudo certo. Se não, em tiroteio legalista ele vai sofrer as consequências, porque é assim que funciona. Que o policial, vou repetir, tem o direito e o dever pra responder a qualquer agressão. A ele policial, enquanto polícia e cidadão, e a qualquer cidadão como nós todos estamos expostos a serem agredidos por bandidos. Comandante, vê se manda alguém lá, se o senhor puder, naquele caso do centro, porque foi absurdo aquilo. A gente pegou ao vivo um rapaz apanhando e roubando o rapaz ali no centro da cidade de São Paulo. Se o senhor puder mandar lá uma viatura, acho que seria legal. Comandante, é um prazer falar com o senhor. E aqui as portas sempre abertas, viu, comandante? Obrigado, Tatiana. Um grande abraço. Conte com a gente. E sobre esse caso aí, o policial está no local, regimento de cavalaria, está com 28 cães agora na rua dos gosbões. Nós vamos fazer a busca e identificar esses indivíduos. Boa, comandante. Obrigado. Abraço grande. Prazerão falar com o senhor, comandante. Bom retorno. Abraço grande. Obrigado. Abraço grande.